M.B. divulgações 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 Tem um varão só pra dar um rolê Com as novinhas pela cidade Curtindo a noite, o maior fai Bebendo cerveja, whisky do bom Meu aperitivo é boquinha de batom Com as novinhas pela cidade Curtindo a noite, o maior fai Bebendo cerveja, whisky do bom Meu aperitivo é boquinha de batom Bebendo cerveja, com as novinhas pela cidade O espinhaço do vem Quebrou, o espinhaço do vem Quebrou, o espinhaço do vem Quebrou, o espinhaço do vem Quebrou Olha o vento no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia feia aconteceu O espinhaço do vem começou a endurecer Olha o vento no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia feia aconteceu O espinhaço do vem começou a endurecer Mas o espinhaço do vem Bebou, o espinhaço do vem Bebou, o espinhaço do vem Quebrou mais o espinhaço do vem Quebrou, 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 o espinhaço do vem Quebrou Olha o vento no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia feia aconteceu O espinhaço do vem começou a endurecer Olha o vento no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia feia aconteceu O espinhaço do vem começou a endurecer Mas o espinhaço do vem Quebrou, o espinhaço do vem Quebrou, o espinhaço do vem Quebrou mais o espinhaço do vem Quebrou Alô minha Bahia Tamo chegando Pisada top Botando pajera Vai Hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Vou te levar novinha Pra escutar meu pancadão Você tá ligado aqui Eu vou me amar Você descendo até o chão O que você tá querendo É curtir meu pancadão Mas todo final de semana Eu roubo o copo e boizara Pra curtir pisada Top Feito seguro a pancada Tchutchuca vem fazer amor Ou entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Vem dançando até o chão Tchutchuca vem fazer amor Ou entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Entra aqui no meu carrão Entra aqui no meu carrão Hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Vou te levar novinha Pra escutar meu pancadão Você tá ligado aqui no meu carrão Quem você tá ligado até o chão Quem você tá querendo é curtir meu pancadão Quem você tá querendo é curtir meu pancadão Entra aqui no meu carrão Um abraço especial ao meu parceiro Paraíba shows Forró pisada top Mais uma vez falando de amor Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que sinto por você O amor que sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Leguileto, gravações Ô, paixão, forró pisada top, falando de amor Bora se apaixonar Meu amor, me telefone Eu não vivo sem você Eu preciso tanto, tanto Em teus braços me aquecer Vem, que eu te amo Estou pensando em ti Quando alguém fala em seu nome A lembrança de você Surgi tantos pensamentos Eu me pego a dizer Me telefone Estou pensando em ti Como posso viver sem quem eu não vejo mais E carrego no peito um mar de emoções Telefone, pois eu te amo Me faz feliz Eu já aprendi Chega de ilusões Estou pensando em ti Bora se apaixonar Vem, vamos viver a vida Vem, vamos viver a vida Pois eu sou louco por ti Sem você, minha querida Sem você, minha querida E carrego no peito um mar de emoções Telefone, pois eu te amo Me faz feliz Eu já aprendi Chega de ilusões Estou pensando em ti Bora se apaixonar Um abraço especial A galerinha do Rancho do Baiano Tamo junto Olha a pisara Tá bem menino Bora velho Bora meu saxista Bora o pisar Ei, 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 ei Alô, pirigante Alô, pirigante Ei, 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 ei Alô, pirigante Alô, pirigante Que dizer, mano, eu tô na bala Copo de uísque com a mulherada Carro de som, marca importada Olha que eu já fui vendedor Hoje eu sou patrão Mas pirigante Se me dói quando escuta o meu som Passa a mão no cabelo A gente sentia e renda a rola Eu fico doido Eu fico doido, tarado Já tô preparado As pirigante Se me dói quando fica do meu lado Se tem competição de som Vambora, vambora Ei, 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 ei Alô, pirigante Ei, 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 ei Alô, pirigante Ei, ei, alô, pirigante Olha o balanço da pista Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha, ela pede o que eu dou Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha, querendo fazer, amor Bora pisar, vai Eita, coisa boa Ela gosta, papai, fazer o que? Bora piser, bora me avisar Vai Foda que ela é safada, mas gosta de apanhar E diz que é gostoso e na hora de amar Apanha pra dormir, apanha pra acordar Apanha o tempo todo, seu remédio é apanhar Eu tenho que bater pra ela não brigar É tudo diferente, se eu não você apanha Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha, ela pede o que eu dou Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha, querendo fazer, amor Eu não aguento mais essa mulher Tenho que bater nela, fazer tudo o que ela quer O povo da minha rua já tá comentando Falando que eu bato com o ciúme da mulher Mas todo mundo pensa que eu sou o meu marido Mas só que ninguém sabe a cachorrona que ela é Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha, ela pede o que eu dou Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha, querendo fazer, amor Roda que tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha, ela pede o que eu dou Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha, querendo fazer, amor Roda que tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha, ela pede o que eu dou Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha, querendo fazer, amor Olha que ela é safada, mas gosta de apanhar E diz que é gostoso na hora de amar Apanha pra dormir, apanha pra acordar Apanha o tempo todo, seu remédio é apanhar Eu tenho que bater pra ela não brigar É tudo diferente, senhora, você apanha A mana que tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha, ela pede que eu dou Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha, querendo fazer amor Eu não aguento mais essa mulher Tenho que bater nela, fazer tudo que ela quer O povo da minha rua já tá comentando Falando que eu mato com ciúme da mulher Mas todo mundo pensa que eu sou o meu marido Mas só que ninguém sabe a cachorrona que ela é Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha, ela pede que eu dou Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha, querendo fazer amor Roda que tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha, ela pede que eu dou Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha, querendo fazer amor Roda que tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha, ela pede que eu dou Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha, querendo fazer amor Eita galera massa, agora bebê Meu patrão, Espeto Zalfredo, tamo junto papai Grupo Politec, alta tecnologia em poliuretano Alô meu patrão, Cleovan, tamo junto Patrocinador oficial do Pizarra, tome Minha gatinha, ela me pediu um tempo, juro Eu que não aguento, acho que vão enlouquecer Falou para as amigas que eu não sirvo pra casar Que vai me dar um gelo, que é pra ver eu melhorar E pra falar a verdade, eu também me desconheço Quando eu saio, por favor, não tenho hora pra voltar Mas eu não quero fazer-me feliz Peguei o gelo dela, ela mistura o que eu fiz Misturei o whisky, Red Bull, congelo que ela me deu Ó, derreteu, ó, derreteu Misturei o whisky, Red Bull, congelo que ela me deu Ó, derreteu, ó, derreteu Misturei o whisky, Red Bull, congelo que ela me deu Ó, derreteu, ó, derreteu A minha vida é bebê, rapada Que o negócio tá rebondemais e a tendência é melhorar Minha gatinha, ela me pediu um tempo, juro Eu que não aguento, acho que vão enlouquecer Falou para as amigas que eu não sirvo pra casar Que vai me dar um gelo, que é pra ver eu melhorar E pra falar a verdade, eu também me desconheço Quando eu saio, por favor, não tenho hora pra voltar Mas eu não quero fazer-me feliz Peguei o gelo dela, ela mistura o que eu fiz Misturei o whisky, Red Bull, congelo que ela me deu Ó, derreteu, ó, derreteu Misturei o whisky, Red Bull, congelo que ela me deu Ó, derreteu, ó, derreteu Misturei o whisky, Red Bull, congelo que ela me deu Ó, derreteu, ó, derreteu A minha vida é bebê, rapada Que o negócio tá rebundo demais e a tendência é melhorar E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal